No catatal de ideias de hoje você vai conferir Lula Queiroga e o que ele tem a dizer sobre propaganda política. Fique ligado! O marketing político que termina se tornando algumas vezes o marketing eleitoral, ele não se diferencia muito da propaganda normal no qual você tem que vender uma ideia assim como você vende um produto. Eu não costumo chamar no caso o político a ideia política como um produto porque eu acho que são coisas diferentes até porque de certa forma afeta a população mais diretamente. Se você está vendendo uma concessionária de veículos você tem um público estratificado. Se você está vendendo um supermercado ou se está vendendo um produto como sabão e pó, você tem um grupo de pessoas interessadas naquilo ali. No caso do marketing político não, é total. O alvo da comunicação é todo mundo, seja a pessoa do poder aquisitivo tal, que tem grau de instrução tal e que mora na localidade tal, é todo mundo. Quer dizer, você tem um rol muito maior de abrangência. Você tem que ser mais criativo como produtora, eu digo assim, como produtora, porque em uma campanha qualquer de um produto você segue, vem das indicações da agência. A gente, uma produtora tem que cumprir o que é de certa forma determinado como o marketing, o marketing vem de lá. Quando é uma forma disso, a produtora também se envolve no marketing, se envolve na forma de fazer com que aquilo seja melhor dito, seja melhor colocado para a população. O que você faz numa campanha política, a rapidez e a qualidade do material, a excelência e tal, você termina se equipando para que haja o desempenho daquilo, a performance daquela história. termina que quando acaba, você fica muito mais, eu falo tanto do material humano, do software e do hardware. Todas essas três vertentes, elas se aceleram. Quando você entra numa história dessa, você tem um tempo em que você baixa a cabeça e trabalha para aquilo, e trabalha para que aquilo flua, aconteça. Então isso é um acelerador de partículas. É um grande acelerador de foco, de tudo, de entendimento das coisas, de percepção do dia. Os dias ficam muito maiores porque tem que caber muito mais coisa.